Vamos falar de futebol, porque nem cabe a mim ficar falando de assunto policial. Eu vou falar bem diretamente para o torcedor do São Paulo, que está ouvindo a gente. Depois eu falo para quem gosta de futebol. O torcedor do São Paulo é o seguinte, se o São Paulo venceu o jogo de hoje, 1 a 0 que seja, o São Paulo reassume a liderança do brasileiro. Com jogos a mais, tem que esperar o jogo do Inter de amanhã, não interessa. Então o São Paulo está no páreo ainda. Cabe ao time, cabem aos jogadores, dar essa resposta, jogar bola e conquistar os 3 pontos de hoje. Então o São Paulo ainda está no páreo, esse é o recado que eu dou para a torcedor do São Paulo. A partir do momento que a bola rolar, que o Marcelo Dó começar a narrar a partida da Band News FM, não resta outra coisa ao torcedor do São Paulo que não seja torcer. E é sempre assim, e vai ser sempre assim, assim funciona o futebol. Agora de maneira geral, é um jogo extremamente difícil de lado a lado. O Curitiba está lá numa situação incômoda, o Curitiba precisa somar pontos para ontem, para tentar sonhar com a permanência na divisão de elite. E o São Paulo precisa vencer a partida para tentar continuar sonhando com as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. É um jogo muito nervoso, um jogo que ganhou um ingrediente extra. A gente não sabe como é que esses jogadores do São Paulo vão reagir, depois desse ataque criminoso em uma das avenidas de São Paulo. A tendência desse grupo do São Paulo, que reagiu muito mal na quarta-feira passada, e não pelo resultado, mas nos primeiros 15 minutos, parecia que o São Paulo estava disputando um amistoso e o Internacional estava disputando o título. E aí o Inter abriu 2x0 e o resto você sabe como é que foi. Então, não sei como é que o São Paulo vai reagir. A partida muda um pouquinho, ganha um ingrediente a mais. E para você acompanhar aqui na Band News FM, teremos muitas emoções.